CAPÍTULO 3º DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES SEÇÃO 1ª DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO Artigo 28. O CONSELHO UNIVERSITÁRIO é o órgão colegiado de instância superior da UEMS, de caráter normativo e deliberativo, e tem a seguinte composição. Inciso 1º. Reitor, seu presidente, segundo vice-reitor, vice-presidente, terceiro pró-reitores, quarto secretário de Estado de Educação, vê um diretor de diretoria, indicado pelo reitor, vê um coordenador de curso por unidade universitária, sétimos três representantes discentes da graduação, oitavos três representantes do corpo técnico-administrativo, nono um representante da comunidade local. Inciso 10. Um representante da comunidade regional, 11 o presidente da ADUEMS Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul eleito pelos docentes, o qual terá por suplente, o secretário-geral da entidade, 12 representantes docentes eleitos por seus pares, para compor o percentual legal. 13 um representante dissente da pós-graduação estricto sem sul. Inciso 14. O presidente do Sindicato dos Técnico-Administrativos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Sinta UEMS, eleito pelos técnico-administrativos, tendo como suplente o vice-presidente. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho Universitário terão os seguintes mandatos. Inciso 1º. Coincidente com os mandatos ou tempo de permanência nos cargos consignados, nos casos do reitor, vice-reitor, pró-reitores e os representantes da administração central e setorial, segundo um ano para os representantes discentes, terceiros dois anos para os demais membros. Parágrafo 2º. Os representantes docentes, e do corpo técnico-administrativo, e os suplentes pertencentes ao quadro efetivo da OEMS, serão eleitos por seus pares, em eleições convocadas pelo reitor, podendo ser reconduzidos. Parágrafo 3º. Os representantes das comunidades local e regional terão regulamentada, a forma de escolha pelo Conselho Universitário, não podendo fazer parte da comunidade universitária. Parágrafo 4º. Os representantes discentes da graduação e respectivos suplentes serão eleitos, por seus pares dos cursos de graduação, em eleições convocadas pelo Diretório Central dos Estudantes. Parágrafo 5º. O representante discentes da pós-graduação stricto sem SU, e respectivos suplentes serão eleitos, pelos seus pares dos cursos de pós-graduação stricto sem SU, em eleições convocadas pelo Reitor. Parágrafo 6º. O coordenador de curso por unidade universitária, será indicado pelo Conselho Comunitário Consultivo da respectiva unidade. Artigo 29. O Conselho Universitário reúne-se, ordinariamente, uma vez a cada semestre letivo, e, extraordinariamente, quando convocado por seu presidente, ou por um terço de seus membros. Artigo 30. Ao Conselho Universitário, compete, inciso 1º, exercer a jurisdição superior da UEMS. Inciso 2º. Traçar a política universitária e aprovar diretrizes gerais. Inciso 3º. Aprovar o Estatuto, e suas alterações, por deliberação favorável de dois terços de seus membros, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão em matérias acadêmicas. Inciso 4º. Aprovar o Regimento Geral, e suas alterações, por deliberação favorável de dois terços de seus membros, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão em matérias acadêmicas. Inciso 5º. Aprovar os Planos de Ação, de Expansão e o Plano Diretor da UEMS, via instituir bandeiras e símbolos no âmbito da UEMS. Inciso 7º. Aprovar a Estrutura Organizacional da UEMS, com as respectivas atribuições e competências dos órgãos integrantes da referida estrutura. Inciso 8º. Aprovar o Plano de Carreira, Cargos e Salários do Pessoal Técnico Administrativo, dando-lhe o encaminhamento adequado. Inciso 9º. Deliberar sobre a criação, extinção e modificação de cargos e funções, dando-lhe o encaminhamento adequado. Inciso 10º. Aprovar o regimento dos outros órgãos que lhe são vinculados, inclusive do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Inciso 11º. Conferir, por deliberação de dois terços de seus membros, título de Dr. Honoris Causa, de Professor Honoris Causa, de Professor Emérito e outras dignidades universitárias. Inciso 12º. Criar comissões transitórias ou permanentes para sua assessoria. Inciso 13º. Julgar os recursos e os vetos a ele encaminhados, em última instância. Inciso 14º. Conhecer e julgar, em última instância, os recursos interpostos contra penas disciplinares impostas pelas autoridades universitárias. Inciso 15º. Elaborar, aprovar e emendar o seu regimento interno. Inciso 16º. Estabelecer a ordem de sucessão dos pró-reitores, nas substituições eventuais do reitor e do vice-reitor, e no caso de vacância simultânea dos mesmos. Inciso 17º. Deliberar sobre a criação, modificação ou extinção de órgãos da OEMS, ouvidos os respectivos conselhos. Inciso 18º. Deliberar sobre a alienação de bens imóveis, por deliberação de dois terços de seus membros. Inciso 19º. Deliberar sobre a incorporação de entidades e de instituições à OEMS, por deliberação de dois terços de seus membros. Inciso 20º. Aprovar a proposta orçamentária da OEMS a ser encaminhada ao Governo do Estado. Inciso 21º. Homologar, até 30 dias antes de encerrarem os mandatos dos titulares em exercício, os nomes dos eleitos pela comunidade universitária, por voto direto e secreto, para os cargos de reitor e de vice-reitor, a serem encaminhados ao Governador do Estado. Inciso 22º. Estabelecer normas complementares para a eleição dos cargos de reitor e vice-reitor. Inciso 23º. Deliberar sobre providências necessárias à manutenção da ordem, da disciplina e da hierarquia na OEMS. Inciso 24º. Exercer quaisquer outras atribuições decorrentes de lei, do Estatuto e do Regimento Geral, em matéria de sua competência. Inciso 25º. Delegar competências. Inciso 26º. Deliberar sobre qualquer matéria de interesse da OEMS, não prevista em norma superior pertinente. Inciso 27º. Estabelecer normas de avaliação institucional. Inciso 28º. Homologar os acordos e convênios firmados pelo reitor, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Inciso 29º. Estabelecer normas sobre capacitação e afastamento do pessoal docente e técnico-administrativo, respeitada a legislação pertinente, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Inciso 30º. Deliberar sobre normas de concessão de bolsas de estudos e sobre afastamento remunerado e não remunerado do pessoal técnico-administrativo. Inciso 31º. Instituir suas câmaras. 32º. Avocar decisões. Parágrafo único. As deliberações das câmaras, após aprovadas pelo Conselho Universitário, serão homologadas pelo presidente desse Conselho. Subseção 1ª. Das câmaras do Conselho Universitário. Artigo 31º. São câmaras do Conselho Universitário. Inciso 1º. Câmara de Administração, 2ª Câmara de Recursos Humanos. Artigo 32º. As câmaras do Conselho Universitário emitem pareceres e decidem os assuntos a elas pertinentes, cabendo, quando for o caso, recurso ao Conselho Universitário. Parágrafo 1º. As câmaras são constituídas, cada uma, por 50% dos membros do Conselho Universitário, excluídos o reitor e o vice-reitor, sendo membros natos nas câmaras os pró-reitores respectivos, que as presidirão. Parágrafo 2º. Cada câmara deve eleger, por seus pares, um conselheiro para o cargo de vice-presidente, com mandato de um ano, permitida recondução. Parágrafo 3º. As câmaras reúnem-se, ordinariamente, uma vez por bimestre letivo, e, extraordinariamente, sempre que convocadas pelo respectivo presidente. Parágrafo 3º. As deliberações e pronunciamentos das câmaras, para eficácia plena, devem ser homologadas pelo reitor, a quem cabe sancionar e editar os atos delas decorrentes, até o cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 30 deste regimento.